Gente, o que que tá acontecendo? Só na moda, essas músicas antigas? Que agora eu ligo a rádio, ou tem gente falando, ou tem música antiga. Vamos combinar, né? Rádio, pra música, assim, né? Rádio a gente toca um som, no caso. E o povo fala, fala, fala... Ah, se não me dá uma rada. Aliás, com quem que fala pro dia ter mais de 24 horas? Porque 24 não tá rolando. Ai, gente, eu chego na obra e tenho uma escada. Vou ter que passar embaixo da escada. É isso mesmo. Gente, faltam pouquíssimas pessoas pra gente chegar em 400 mil inscritos lá no nosso canal. Então, gente, se não se inscreveu ainda, se inscreve, cara. Poxa! Olha onde eu estou. Se eu estou com a vacina, adivinha? Tcham! Gente, se tem que seguir. Olha se eu não tô aqui de novo. Olha que milagre. Não, milagre não. Milagre você ia ser a raiz de mais um. É verdade, mas eu tô muito exemplária. Eu tô vindo todos os dias. Olha a sessão de desapego aqui. Senhor, tem muita coisa. Tipo, muita, muita coisa. Eu tô de pijama, já não liga, mas eu não consegui dormir sem vir aqui fazer esse desapego. Porque sexta-feira e segunda vai vir uma personal organized. E eu separei todas essas coisas que eu postei lá no meu Instagram, só de roupas. No meu Instagram é de tudo, na verdade, porque eu não sei nem porque tem o nome e look da Tatá, porque eu posto de tudo. Enfim, como a senhora Bruna Unzueta é muito enrolada com o brechó dela, porque eu ia vender tudo lá, tem coisa nova que eu nunca usei. Tem coisa com etiqueta. E como a Kaká vai vir aqui, que é a personal organized, que ela vai arrumar meu closet, vai deixar impecável. Eu precisava fazer isso rápido. Então eu separei tudo. Esse era o Insta dela, então vocês, do Snap anterior, se vocês quiserem olhar o que ela faz, é muito legal. Deixa tudo muito bom pra quem é desorganizado que nem eu. E é isso, eu queria falar pra vocês seguirem o Instagram look da Tatá, que eu vou sortear umas peças, vender outras. Assim, já peguei de muita coisa. Não sei porquê, mas eu conheço. Eu comprei em Miami. Essa eu ganhei de ti. De volta. Quem vai pegar de volta, minha filha? Quem dá e tira, cria verruga. Verruga? Berruga? Verruga. Vai dormir, 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 vou te curtir.